Pula! Pula, pula, pula! Vem brincar de pula! Pula, 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 pula! Pula, 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 pula! Pula, 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 p Olha que legal Sobe, Júlia Sobe Sobe Olha o tubarão Sorte Pula na piscina Pula na piscina Joga a bola pra mim, filha Vamos jogar a bola do Kiko Ela Ah Pula na piscina Júlia, vamos brincar As bolinhas lava Vamos Quando a mamãe falar as bolinhas lava Você tem que correr Vai As bolinhas lava Pula Corre, Júlia, tomarão Ai Que arra de bolinha Ai Vamos atacar Ai 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 Ai, estou ganhando Ai Ai Vamos ver se você acerta as cestas Vamos Quase Quase Não Quase Ai A Júlia é ruim de cesta A Júlia desistiu Ela não acertou nenhuma cesta Ajeta É lighting Ún Fracer Aessa Tá Vamos Visiten MinICE Min drain MinICE 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 Minieux MinICE MinICE Min Yup Minire Min backpack Is Cadê a Júlia? Sumiu. Vamos enterrar a Júlia nas bolinhas? Cadê a Júlia? Cadê? Ai, achei! Olha o tubarão, eu sou o tubarão, vou pegar você. Vem Ju, cadê ela? Ai! Se você gostou do nosso vídeo, deixa o like, tchau no canal e tchau, tchau!